Foi! Foi! Valeu! Vale! Vai! É que eu falo, esses caras vão sair na porrada agora. Que isso, cara? Bora que o desafio é garantido, rapaziada. O Jonathan Hamblers lançou a braba pra nós. O Jonathan Hamblers. Jonathan Hogwarts. Hammer Fly to Flickas. Eu não vou ser o primeiro, não, porque eu tenho uma remédio da galera, pô. Com a remédio. Ó, o mais hardcore é vir... É vir jogar os dois pés na parede e tacar um front. E ele já fez uma vez, mano. Tu já fez? Quero ver se ele vai conseguir fazer isso hoje. Ué, esse é hardcore, hein? Então já é, mano. Então pra lá e pra lá. O back é fácil. Cuida pra não engatar o pé em cima. Vixe, pai. Vai se engata no pão. É, então. Foi o que eu falei. Aí, agora sim. Tá confortável, mano. Quem é que vai lançar o primeiro? Rapaz. Eu tô com medo. Você também tá com medo? Tô com medo. Eu tô mais amedrudo da galera aqui. O Gui, o Gui, o Gui. Sim. O Gui Veloz. O Gui é o Gui. Que porra. Eu sou o mais paraguas que vocês primeiros. Oi, amiguinho. Vai se fingir que não tem nada lá. Só pulo na parede. É pra fazer o back ou o front? Não. Qualquer mortal, mas tem que usar aquela parede. O back fica fácil. Não, o back é fácil. Eu quero ver o front. O Gui vai ser o nível 2. O nível 1 é back? Back. É. Back, front e depois palm. O back vai ser mais tabuoso. Caralho, palm? Palm. Palm não sei, porra. Ainda quando vocês loucam bater o pé. Eita, biii. Tá bem aí? Não foi, né? Não. Vou mandar um beleza da campeão ainda. Vai aí, Djok. Eu acho que eu vou mandar bater um, cair de costa, né? E daí depois... Mano, é suave. Quando você bate, cai na parede, só deixar. É, só... É só... Pode mandar até layout, na real. É só ir deitado, acho que vai, né? É só ir deitado. Vai, 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 vai. Pula deitado. Vai mandar. Aí, ó. Viada assim do carão. O cara mandou trançado ainda. Carão. Mano, se você cagou, imagina eu fazendo isso aí. Agora é o Vilição. Bora lá. O Vili... Vili show. É só esperar o jumper subir pra não matar isso. Vili flyers. Porque ele pula e paraquebra. Alas show. Ah, já. Vili flyer. Tá bem certo. Fechou? Vili foda-se, vamos. Eita porra, velho. Esse aí foi, hein? Bonitão. Quem agora? O speed russo. Foda, derramo. Vima aí, já pra nós. Vou de próximo. O ângulo de saída não tá interferindo muito, não, né? Mano, de boa. Só bater e já não girar. Engerei tudo, tô esparrando o medo. Mano, tem um, as coisinhas soltando. Pode jogar com o pessoal? Aí vira um passado é melhor. Um lobster. Mano, se eu desmaiar ali, vocês trazem prazer pizza pra mim? Vamos te levar, não é no México, é na pizzaria. O negócio é não pensar muito, é ir na louco. Mano, o pé na hora que você bate, ele trava. Tem que deitar no ar, né? Puxar. Mano, só vai, nem pense muito. Eu pensei demais, mas isso aí vai nascer, né? E dá nada, pô. E eu acertar o bagunça, mano. Receba! Vai! Você não gosta mais do brother eye. E é viado, é... Mano, foi. Caralho! Olha isso! Nossa, o cara pulou lá em cima. Mano, vem meu joelho. E aí? E aí? Claro, agora pulou lá em cima. Machou? Machou um pouco. Machou um pouco, gente. Mas como é que tu fez? Mas como é que tu fez? Eu tô pulando lá em cima do pé do lado. Mano, eu caí muito reto, tá ligado? Mas foi de boa. Giro. Foi. Foi. Valeu. Vale. E aí? Ok! Ai, ficou lindo. Pô, uma passada assim. Pô, é fino. E agora? É difícil, né? E agora? E agora? E agora? E agora? Agora de fronte aí, rapaziada. Se liga só. E aí? Mano, o Vili só aí vai puxar o fronte. Vou puxar o fronte. Aê, rapaziada. Agora é de fronte, hein? Ai, ai, ai. Agora sem joelho. O Vili, foda-se agora. Vai mandar o fronte. Ele já manja. Manjado, manjado. Valeu. Valeu. Falei. Eu vou tentar fazer outro back, porque aquele lá que eu fiz primeiro saiu feião, tortão. Não, mas foi da hora, foi da hora. Ele mandou o back de novo, porque o primeiro ele não gostou. Não, eu tenho mais um desafio. Não, é o fronte agora. Igual o desafio, mano. Já tá peidando pro fronte? Então, o fronte é muito mais. Vai aí, vai mandar o fronte? Não. Não? Não. Vai peidar também? Eu sou cagão, sou cagão. Olha pra câmera e fala, eu sou cagão. Isso aí, isso aí que eu queria ver. Eu acho que eu posso até tentar o flyer. Olha pra câmera e fala, eu vou peidar na farofa. Jamais. 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 A farofa é só combo com arroz. Jamais nas frentes das câmeras. Jamais. Só quando desligar a câmera. Bateu o pé. Bateu o pé, agrupa. Só dou uma dica, quem for fazer esse movimento do back, passe do giro. Passe. Qualquer, qualquer movimento. Passe do giro. Nunca caia em pé no poço. Senão tu vai até o chão, velho. Não, eu que me estrago no jeito. Mas não machucou, só deu aquela... Cara, não sei, tá dando um pouquinho só, mas tá. Então fica de boa aí. Vou ficar de leve. O cara já tá baixado, já baixou no primeiro movimento. Minha fonte já é torta, normal. Eu vou mandar o front, segura aí, senhora já é. O foda é que eu tô sem óculos, aí eu não enxergo nada. Saiba que tem um aparelho na sua frente. Cara, só tô vendo um burro aqui. Teste para o movimento. Testou. Agora vamos o Dali. Vamos ver, vamos ver, galera, se não tá conseguindo, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Ninja. A galera quer ver se você vai conseguir essa braba aí. Vai lá, foda, foda. Chamou, vai. Que isso, pai. E aí, mano, o que você achou desse movimento? Eu achei muito louco. E o que você achou desse movimento? Insanidade pura. Que isso, pai. O cara lançou... Ih, vou mandar ele novo. O cara lançou a boa, mano. O que você achou? Ah, braba. E um aí, mais um, mais um. Mais um aí do Mano Wilson. E esse é um burro aqui nem o russo, em cima do prédio. O que é isso? Cai em pé, mano. Você é louco. Ele é todo contra. E aí, como foi a sensação? Cara, é muito gostoso, porque eu nunca tinha feito. Então é isso, pai. Ele é todo ao contrário. Você joga pra frente e não pra trás. Mas, ó, eu não consigo fazer... Eu não consigo fazer o front lá na parede, galera. Mas eu consigo fazer esse aqui, ó. Se liga, sal, grava aí, mano. Esse aqui é brabo. Palme e flip. Quero ver quem é que vai conseguir fazer também. Cast away. Caralho! Mandou, ele é brabo. Esse eu não... Não manja. Não manja? Não sei nem o eixo disso. Eu manja, eu manja. Só que eu vou fazer de cast também. Eu não lembro como é que faz. Peraí, você deixa eu ver. Só o teste. É, vamos ver. Ó, foi? Foi. Tá, não mesmo, caralho. Dá-lhe um para na unha aí, mano. Ah, que medo! Difícil puxar esse eixo aí. Caralho! Caralho! Dá-me o tutorial. 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 Tem que fazer assim, mano. Espera aí. Meu, aí fica... Meu, deixa eu ver. Mano, ficou viral, mano. Mas joga mais para baixo aqui, ó. Aí eu posso. Viral, viral, viral. Top, top, top. Só sair fazendo parkour. Tá vendo que se muda o mortal aqui? Você fica bem apertado, não sai. Pega a perna ali que você me dá um... Aeeeeee! Bateu o pé ali! Bateu o pé, mas você cai em pé ainda! Caralho! Vamos lá, vamos lá pra cima! Assim, né? Mas aí vai ser o front dele. É igual o dele. Não, aí você tá girando pro lado errado. Mas é que o meu sai de outro lado. Então aí você vai ter que fazer o tift pra esse.